Música Vários motivos para você incluir a farinha de amêndoas na sua alimentação A versibilidade e os benefícios da farinha de amêndoas irão te surpreender A farinha de amêndoas oferece diversos benefícios para a saúde Ela possui bem mais nutrientes, além de menos carboidratos e calorias Se comparado com a farinha de trigo branca E o seu sabor é mais adocicado Você confere vários benefícios de incluí-la em sua alimentação diária Se você está querendo emagrecer, é uma boa ideia trocar a farinha branca pela farinha de amêndoas Porque ela tem um valor nutricional alto, além disso carrega fibras e deixa você saciado por mais tempo Outros benefícios da farinha de amêndoas é Ela não contém glúten Faz bem para o coração Cerca de 60% da gordura que existe na farinha de amêndoas é monossaturado Por esse motivo, ela contribui para deixar o seu coração mais saudável E ainda regula os níveis de colesterol no sangue Para que você aproveite seus benefícios, recomenda seu consumo de até 50 gramas de farinha de amêndoas por dia Ela também ajuda a combater a hipertensão e aumenta o número de antioxidantes no sangue Evita a ação dos radicais livres A farinha de amêndoas possui muitos compostos solúveis em gordura Esse composto funciona com antioxidantes no nosso organismo Dessa forma, eles evitam a ação de radicais livres Low carb Ao contrário do que muitos pensam, a farinha de amêndoas tem um baixo índice de glicênico E pouco carboidrato Para que é hábito de uma alimentação low carb É um ingrediente que não pode faltar na dispensa Pois ele é muito versátil A farinha de amêndoas previne o câncer Uma pesquisa feita nos Estados Unidos Publicada em abril de 2018 Revelou que o consumo irregular de amêndoas pode diminuir o risco de morte Em 57% dos pacientes com câncer de colo e reto Além disso, há vários nutricionistas que adicionam amêndoas na alimentação dos seus pacientes Como um dos principais alimentos anticancerismos Possui propriedades regeneradoras Além de propriedades regeneradoras A farinha de amêndoas também possui propriedades rejuvenescedoras Isso acontece por causa de vitamina E Contida nessa farinha Uma ajuda a mais para as mulheres 100 gramas de amêndoas contém 254 mg de cálcio O que se torna uma excelente opção para as mulheres Principalmente as que se tornaram mães Por conter magnésio E também um excelente alimento para consumir antes ou durante do período menstrual Já que nessa fase perde-se o magnésio E isso contribui para um maior desejo por chocolate ou doces Atua no combate ao colesterol Consumir farinha de amêndoas faz com que Ocorra uma diminuição no colesterol ruim Presente no organismo Como consequência, há manutenção do que chamamos de colesterol bom Regula o nível de açúcar no sangue A insulina, quando produzida em excesso pelo nosso organismo Pode causar vários danos e patologia Por isso, quem sofre com diabetes Pode trocar a farinha tradicional pela farinha de amêndoas A farinha de amêndoas possui baixo índice de glicene E contém magnésio e nutrientes que contribuem para reduzir a resistência da insulina É uma opção para os celíacos Celíacos é a pessoa que possui intolerância ao glúteo Pode ingerir a farinha de amêndoas sem maior problema Uma vez que ela não contém glúteo Para os celíacos Só é necessário verificar antes de comprar Se ela é livre de contaminação cruzada Contém várias vitaminas Esse tipo de farinha possui minerais, fibra, proteínas e vitaminas Dentro dessas vitaminas Podemos elencar a vitamina B e a vitamina E A vitamina E contribui para a redução dos radicais livres Isso ajuda a proteger contra as várias doenças E ainda evita o envelhecimento precoce A farinha de amêndoas é uma excelente fonte de energia Por ser rica em vários nutrientes e ainda ser fontes de gorduras saudáveis A farinha de amêndoas se torna uma excelente fonte de energia Assim você tem como dar conta das tarefas diárias Sem desanimar ou ficar cansado Outros nutrientes presentes na farinha de amêndoas É a vitamina B2, fósforo, cobre, manganês e riblofavina Não tem como ter dúvida de que essa farinha é excelente Para ser incluída no dia a dia Não é mesmo? E acredito, é possível fazer diversas receitas com a farinha de amêndoas Você pode fazer vários tipos de doce a partir dela Como mousse, bolo, biscoito, panquecas e etc Além disso, também é possível consumi-la em salada como farofa Em vitamina ou salada de frutas e fins Resumindo, a farinha de amêndoas é daquele tipo de alimento Que combina com praticamente tudo Obrigado por assistir esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Tchau e até o próximo